Olá, psicos! Estamos por fim chegando ao fim deste jogo. Pois é, cara. Um jogo que eu achei tranquilo, achei legal. É um jogo que é adaptável, mano. Não é pra qualquer pessoa. Mas é pra aqueles que procuram um desafio, estão procurando uma aventura. Então, joga esse jogo, mano. Esse jogo, ele é bem interessante. Caso você seja um iniciante, queira jogar um bagulho que, bom, não é pra qualquer pessoa, joga, mano. Joga que aqui você não vai se arrepender. Já vamos dar uma olhada aqui no nosso level cap. Já tem um no level 72, o outro aqui tá no 68. No caso, o que tá na nossa frente, o próprio Arcanine. E agora, com todos devidamente upados, eis aquela. Essa aqui é a mãe do... é a mãe do Gladeon. Eu acho muito que é ela, sim. É ela mesmo. Olha o spreader, tá magnífico. Interessante até, mas bora pro fight. Vamos ver como que lidaríamos com ela. Até então, não tá sendo complicado. Não tá sendo trabalhoso. Conseguimos derrubar um. Não sei se vamos conseguir manter esse ritmo. Claramente que não, mas vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa. Enido, agora é com você, meu amigão. Um Wolf Power. E perfeito, cara. Aqui podemos tentar qualquer coisa, mas... Eu optaria por o Indyludge Wave. Eita, acabei caindo feião. Mas, Tarapto, é contigo, amigão. Aquele Brave Bird. Eita, aí, boa. Amassou. Já o Jout, aqui você foi na maldade, né, cara? Aqui você tava totalmente na maldade. Então, Axion, vai lá, amigão. E, ó, calmadizão. E, ó, ele foi muito mais rápido. Muito mais esperto. E aqui eu vou cair. Eu caí. E ele me derrubou com o Double Kick. Olha que zoado. Agora, entre o Shifu e o Starapto, quem que vai cair mais rápido? Eis a questão. Vão cair, mano. Os dois vão cair. Mas, ó, 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 ó. Ah, ele não usou raio em mim. Por quê? Ah, tá. Ah, tá. Ele queria me derrubar com um hit só. Muito esperto. Enfim, bora voltar lá. Só que dessa vez, agora a gente sabe o que vamos enfrentar. Pois é, Axion, vai lá. Eu acho que você vai mandar muito bem. Então, duas Calm Minds, se ela me permitir. E sim, deu muito mais do que certo. Talvez um terceiro? Talvez um terceiro. E agora no Psyche, sim, deu muito mais do que certo. E toma. O que você tentou fazer me dando o Double Kick, cara? E você também, ó. Toma. Ok. Todo mundo caindo até então. Geral, geral, geral. E, cara, é aquilo que eu falei, mano. Esses golpes de Buffs são tão fortes que, cara, na moral, por isso que eles tiram nas outras runs. É porque é um negócio muito cabuloso, cara. É muito complicado. A gente vence fácil, olha só. Foi muito fácil, muito tranquilo. E quem sabe na Liga D pra fazer isso. Agora aqui, mano, eu já vou como? Já vou ficar tranquilo. Salvar o jogo. Talvez me recuperar. Por quê? Porque pode aparecer batalha aqui do nada. É, pode aparecer batalha do nada. Ó, tem uma Pokébola ali do nada, ali na frente. Pode ser um Pokémon. Pode ser um Pokémon. Pode ser um, sei lá o quê. Ó, Relic Ground. Beleza, mas por quê? Qual o significado disso? Usa pra entrar na Ilha 4. Tá, jogo. Mas por quê? Assim que eu cheguei aqui na Ilha de 4, você me deu isso. Será que é pra gente ir pra Ilha de número 4 agora? Bom, não sei. Mas vou obedecer o próprio jogo. Vamos diretamente pra Ilha de número 4, matar essa curiosidade. Aqui já tá liberado mesmo. Então, qualquer coisa é só a gente usar o Fly pra lá. Mas é claro, salve o seu jogo, que esse jogo ele é completo de bug. Ó, meu boneco já acabou de bugar, já ficou de suave agora. Esse aqui é um jogo que ele tem bug no Silvio. Com bug no Silvio, eu quero dizer aquele bug que te faz apagar o save, etc. Essas paradas. Então, salva no Save State também. É bem interessante você fazer isso. E cheguei na Ilha. Ok. Opa. Ó, ó, o Green, mano. O Green tá diferenciado. Ah, tá. Essa é a moça. Ó o Ash aqui, ó. Ó, o cara diferenciado ali. Mano, por que eu precisava disso pra passar? Enfim, o Ash tá aqui. Vamos interagir com ele. Fight. Beleza. Pra vencer. Ó, Cal Mind. Beleza. E esse é físico. Tá, vamos derrubar ele logo. Ele foi muito mais rápido que eu. Ô, droga. Então, Nido. É contigo. Toma. Beleza. Só que dessa vez ele não foi mais rápido que o Nido. Ih, se você usar um golpe ground, você vai amassar. Então, o Startup tá com você, amigão. E toma. Aê, um hit. Boa. É o famoso One Punch Man, cara. O famoso One Punch Man. Ai, ele também é. Esse é o problema. Caraca, né? É contigo. Amassa. Você pode lançar um Thunder Fang. E errou. Que isso, cara. Ah, mas de boa. De boa. De boa. Pelo menos levou um. Interessante. Agora aqui, com fogo. O próprio Ushifu pode ajudar. Ih, usei o ataque errado, mas mesmo assim venci. Poderia ter usado o outro. No caso, um Boca para me recuperar. Só que, né? Não rolou. Ó, rolou sim. Boca eu pisar um aqui, porque provavelmente ele usa o move físico. E aqui, ó. Recuperar o máximo que eu posso. Beleza. Interessante. E toma também. E vencemos o Ash de prima. Cara, o Ash nunca me vence, cara. Isso é muito esquisito. Eita. Nossa, eu pensei que fosse um NPC comum, mano. Caraca. Que vacilo. É o líder Volk, né? Nossa, mano. Que vacilo. Que vacilo. Perdi, mano. Perdi. Ou não. 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 Ah, qual é, mano? Que ilusor. Caraca. Mano, quase. Foi quase. Sério, sério. Foi muito quase. Marca aí. Tem condições. Não dá para ganhar do Rotom. Não dá. Não dá. E onde que eu vou começar? Ó, na Elite 4. Caraca, mano. Que brabo, cara. Curtiu pra caraca isso. Essa mecânica do jogo. Muito braba, cara. Mas ainda falando dos bugs nocivos. Só aconteceu comigo uma vez. Um bug nocivo. E olha que a gente está no episódio que é? Cinco? Seis? Não sei. E só aconteceu uma vez. Então, dá para você jogar tranquilão. Sabe aquilo? Salva seu jogo sempre. Essa é a minha recomendação. Fica tranquilão. Que vai dar bom. E agora, por esse lado, eu saio... Ué? Que isso, moleque? Teleporte. Então, ok. Talvez eu nem precise falar com esse cara para voltar. E agarrar. Agora eu te pego. Ali embaixo também é outro líder. Peguei já, pá. Peguei já. Estou ligado na tudo. Então, bora. Vamos começar a nossa batalha. Aqui eu vou tentar dois bulkups. Será que é necessário? Sim, é necessário. Toma. Caiu já. Agora aqui você... Hum, você é problemático, cara. Olha só por quê. Ah, qual é, mano? O bicho é muito mais rápido que eu. Ai, tu me ferra. Mas aqui, ó. Toma. Pois. Acho que eu vou usar o Arcanane. Porque o Arcanane não pode ser tão útil assim nessa batalha. Então, toma. Beleza. E agora, expert com você. Com o Calm Mind. Você usa golpe físico. Então, toma, moleque. Eita, não caiu. Tá, beleza. Então, recupera. Ok. Aqui eu não esperava. Já começaram com os lendários. Mas caiu, né? Com um hit só. Então, tá suavão. Nem precisa usar mais Calm Mind, eu acho. Então, toma. Beleza. E aqui eu vou me recuperar. Calm Mind. E agora, pancada. Cai você e você também. Cai, moleque. Venceu. Agora vamos nos recuperar daqui. Não vamos precisar voltar, o que é excelente. Vamos dar uma explorada. E aí, sem querer, mano. Sem querer. Mano, eu não imaginei que fosse ela. Agora foi burrice da minha parte. Quanto essa moça tão macrobática. Nem vou tentar nenhuma brincadeira contra ela. Aqui eu não sei quem é físico. Não sei quem é especial. Enfim. Bulk Up. Ok. Outro Bulk Up. Ok. Outro Bulk Up. Ok. E Dream Punch. Ok. Aqui também Dream Punch. E... Qual é, mano? Nem roubando dá pra ganhar, mano. Nem roubando. Toma. Ó. Tá sendo easy, mano. Ela é tipo a Erika. Só que de outra geração. Aí dá pra gente ganhar. Ele tem Cheek Fat. Ele tem Cheek Fat. Eu esqueci desse detalhe. Carabao, tô com você. Vamos botar o Brave Bird aqui em cima. Que eu sempre tô usando. Tom de boa. Vencemos de boa. Foi muito fácil. Muito, muito, muito fácil. E bota um lendário nessas casinhas aí pra eu capturar. Ah, jogo. Na moral. Na moral. Na moral. Ah, eu nunca pedi nada. Não. Não dá. Que Deus aqui não dá nada. Dei que é... Pô, dei que é aqui. Aqui. Nossa, mano. Pior que são todos os líderes, cara. Da geração de DS. Acho que é Platinum. Acho que é Platinum, né? É a casa da Loli Lay. Ok. Esse eu não sei quem é. Mas... Ô, quê? Eu tava aqui embaixo? Porque como é que eu cheguei aqui sem batalhar contra esse cara? E contra essa moça? Ou contra esse cara? Alguma coisa muito errada aconteceu. Mas tá suave. Eita, moleque! Teleportei, menor! Que estranhão. Mano, eu posso pegar um Lapras aqui? Porque eu queria muito um Lapras. E eu esqueci de botar o Surf. Fiquei com o Strength. Vou colocar agora, hein? E testemunhe. Testemunhe. Agora temos o Surf. Se eu não me engano, a gente pega o Lapras aqui. Só que ele tem a chance muito baixa de aparecer. Só que como eu acho que eu já vi um Lapras... Acho que esse aqui é o Lapras. Eu acho. Mas o Lapras ele aparece aqui. Por incrível que pareça. Não é meme, mano. Sérião. Na ROM oficial ainda. No caso, FireRed. O Lapras aparece. Sérião. 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 Confia. Mano, eu vou ter que batalhar. Ah, não. Deu pra voltar. Caraca. Boke Up. E aqui não vai servir de muita coisa. Porque, né? Cês tão vendo. Cês tão vendo. É complicado. É complicado. Que eu não vou conseguir dar soco em ninguém. Tomei-lhe um Dazzle Gling. Que cara. Me amassou. Caraca. É com você. Um Brave Bird. E deu certo, entre aspas, né? A canária vai lá. É contigo. Aqui o meu Extreme Speed não é nada útil. Então toma. Já aqui você, ó. Toma. E cai junto. Oh, tristeza. Marilla King. Toma. E toma. Ok. Já aqui, normalmente não pego o F Power. Mas eu vou tentar. E sim. Deu certo, ok? Agora que você só precisa tomar um hit. Beleza. Tomou esse único hit. O que é interessante. Ok. Agora, Expo. É com você. Amassa. E... E... Foi. Muito bom. Vencemos, moleque. Vencemos, moleque. Contra você agora. Você tá tampando a passagem. Aqui eu vou tentar. Pode ser o Cuxifu. Pode ser, pode ser. Será que eu consigo solar? É pedir demais. É pedir demais. É pedir demais. Não, né? Já que dá, pô. Já que dá. Se ele manter a crevosa, dá. Mas se eu tomar um crítico, é morte. Ele não deve ter Pokémon Special. Só falar, né? Toma. Beleza. Caiu. Interessante. E o level dele máximo é 77. No caso, eu devo estar com algum Pokémon de level 77. E tá fluindo, mano. Tá dando certo. Tá dando pra vencer. Tá dando pra passar tranquilão. Ó. GG. Solado. Solado. Fácil. Tranquilão. Tranquilão. Enquanto a você, senhorita, manterei o Chifu aqui na frente. Um boke up. Beleza. E agora, ó. Dream. Ah. Qual é? Falar. Canine. Então. Vai Blitz e toma. Agora, Extreme Speed. Interessante. Lapras. Pois é. Queria pegar o Lapras. Aí, quem usa contra mim? Ele. Mano. Joga do mal. Calma Mind. Dois Calma Mind. Três Calma Mind. Se cura. Beleza. Agora, continuando. Calma Mind. Outro Calma Mind. Mais uma cura. Agora, toma. E vai todo mundo. Se aparecer só Special. Ou se eu for mais rápido que todo mundo. E aí, ó. Tá fluindo mesmo. Ha. Nem Articuno. Nem Articuno. Nem Zapdos. Nem sei lá quem for, mano. Aqui é vitória. Tem mais uma aqui. Eu não sei quantos que foram já. Mas vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Essa aqui será a sexta. E tem mais dois dentro da caverna. E vamos amassar todos eles, pô. Aqui, aparentemente. Será que ela só usa lutador? Será? 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 Enfim. Vamos manter. Vamos manter. Não bota Pokémon Special. Na moral, mano. Na moral, mano. É pedir demais. É só isso que eu peço. Não bota Pokémon Special. Porque senão eu vou cair, mano. Eu vou cair. Mas, até então, tá tudo suave. Tá dando pra gente lidar. Tá dando pra rebocar geral. E tá safe, ó. Tá dando pra ganhar, ó. E foi também. Tranquilão, tranquilão. Sem suar. Tá dando pra solar. Olha esses dois. Você, eu acho que não deve ter muito Pokémon forte, não, mano. Eu acho, eu acho. E Bokeh Up também. Ih, também usei em Red Buds. Que deixou um estragozinho. Mas, ele recupera bastante. Até porque esse Pokémon tem bastante HP. Ih, Pokémon Special. Mas derrubamos com um hit. O que é excelente. E também, ó, ó, ó. Ele é físico. Ele é físico pelo que eu sei. Jogo, ele é físico. Ó, ó. Caiu também. Agora, eu sou mais rápido que um Golem. Isso é um fato. Mas, ele tem Sturry. Que bom que ele errou. Então, toma. Boa. Ih, Hyperion. Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Aô. Oh, beleza. O Bokeh Upzão aqui, ó. Só pra ficar bonito. E toma. Acho que eu não deveria ter usado o Bokeh Up. Mas, enfim. O que importa é que tá dando certo. Vencemos? Vencemos. Falta só mais um, que é o Lens Esquisito ali. E vamos aproveitar pra ver o que é que tem ali em cima. No caso, o que esse cara tá escondendo. Se estiver escondendo. Na verdade, já dá pra gente passar, né? E aí, Lens Esquisito? Provavelmente você tá usando o Pokémon Dragão. Certeza. Cara, nem é Lens, mano. O cara parece um pedreiro normal. E vamos lá. É. Não exatamente um Lens. Mas sim um Steven da vida. Será que ele só usa voador? Ou, sei lá. Steel. Pode ser Steel. Ele tem muita cara de... Ah, qual é, mano? Crítico, cara. Que vacilo. Ele só bota Steel. Quer ver? Barca Nine. Ih, sim. Só que ele foi muito esperto, cara. Ele foi muito esperto. Olha o Pokémon que ele botou. Esperto pra um caramba. Então, Earth Power. Earth Power, ok. Aqui eu acho que eu posso ganhar usando Earth Power. Só que se eu der um vacilo, eu vou cair. Isso é um fato. Ó. Falei? Falei, falei! Mas tá dando certo. Tá dando pra lidar. Magnesão, você não vai tomar porque ele tá voando. Se bem que tem alguns que não voa. Aqui eu acho que eu posso vencer usando o Calm Mind. Posso perder? Posso perder. Mas eu vou fazer o possível pra vencer. É. Não consegui porque a RNG do jogo não quis. E cair. É, mano. Vejo pra um cara que nem é tão forte, mano. Ele é tranquilo. Tudo isso porque a sorte estava do lado dele. Mas bora de novo. Só que dessa vez com a sorte ao meu lado. E ó. Tô fazendo exatamente a mesma coisa. Me recuperando o máximo que eu posso. E olha só. Tomei e foi. É um raio. Mas Arcanaline, isso é rápido. Então ó. Exim Speed. Ok. Eu não imaginava que ia tomar um golpe special. Não imaginava mesmo. Mas tomei. Quis-se completamente do Magnesone. Nido King. Você consegue amassar uns e outros aqui. E toma. Aqui também. Esse aqui é de boa. Não tira tanto, meu. Então de boa. Já você eu não tinha visto na outra hora. Mas caiu. 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 Você só tem defesa física alta, cara. E agora aqui. O que é que temos? Cara. Eu tô querendo me recuperar. Antes de tentar pegar essa Pokébola. Porque sei lá. Pode ser um bo... Olha o Lapras aqui. Eu não falei que tinha o Lapras. Cara. Eu não te falei. Tem Lapras. Pô. Você não só pega o Lapras. Na Sylph Cor. No caso, na Sylph Corporation. Pode pegar farmando ele normal. Relic Benji. Ué. Qual foi? Ele é 5. Ai, mano. Tá. Eita. Ah, não. Ah, não. Menor. Não é possível isso, cara. Agora nessa tal ilha. Vamos dar uma olhada rapidona nela? Eu acho que deve ser o mesmo esquema. Que no caso, não serão os mesmos líderes. Mas sim, de gerações diferentes. E era 5 ou era 6? Caraca, eu olhei agora, mano. 5 Island, lá vamos nós.